Uma semana depois... Oi amor! Oi, tudo bem? Vamos para a escola? Vamos! Eu vou chegar primeiro. Eu que vou! Estou na frente. Seu! Tome essa! Isso não vale! Vou ganhar! Você vai ver! Estou na sua frente. Na escola... Ganhei! Na próxima eu venço. Você aqui? Estou agora estudando aqui. Oi Sara! Oi! Oi gente! Vamos lutar Gabi? Claro! Estou louco para ti. Dá uma surra. Eu que vou dar uma surra em você. Você vai ver. Essa eu quero ver. Eu também. Um, dois, três e... Que comecem a batalha! Eu vou acabar com você! Eu que vou! No próximo episódio, um novo personagem... No próximo episódio, um novo personagem... Eu vou... O que é isso?